Fala aí pessoal do 3D, atendendo a pedidos, estou tentando gravar o primeiro vídeo aqui da nossa aula para tentar facilitar a vida dos alunos, o pessoal que perdeu algumas coisas nas primeiras aulas ou que não conseguiu ir, vou tentar gravar alguns vídeos para vocês poderem usar de referência depois assistir mais de uma vez, poder anotar e etc. As condições de gravação aqui são meio precárias ainda, mas é o primeiro teste, depois vocês me falam aí se ficou bom, se o áudio está legal, se está dando para ver a interface do Blender no vídeo direitinho, ok? Esse primeiro vídeo aqui vai ser para explicar como é que a gente vai fazer o cavalo naquele exercício do tabuleiro de xadrez, a gente vai usar uma técnica chamada Box Modeling, ou seja, a gente vai começar só com uma caixa ou com menos do que isso até, e de pouquinho em pouquinho a gente vai construir a superfície do modelo do cavalo, antes disso a gente já fez algumas peças usando cilindros, esferos, modificando eles etc. Como o cavalo é uma forma mais complexa, a gente precisa de uma técnica um pouco mais específica para isso. Da mesma maneira, se você quiser modelar uma rosquinha com uma cobertura cor-de-rosa, é só apertar SHIFT-A e criar um toroide e está pronto, não precisa modelar quase nada. um cavalo tem orelha, tem crina, tem olho, etc. Então é uma forma um pouco mais complexa, a gente vai querer modelar ele de uma maneira diferente. Primeira coisa, é importante a gente ter uma boa referência para modelar. vocês vão encontrar isso, aonde? No nosso Google Classroom. Tá, eu já coloquei lá, uma foto que eu peguei, essa daqui ó, ela está lá no Classroom. Isso aí é um xadrez que tinha lá na casa do meu pai quando eu era criança. Eu acho a forma dele relativamente simples para quem está começando a modelar, mas tem detalhes suficientes também para ficar bonitinho. Se você já tem uma base dessas que você fez nas outras peças, você pode reaproveitar a base no cavalo, aí você modela a sua parte de cima e anexa com a de baixo. Ou você pode modelar tudo do zero mesmo, fica ao gosto do freguês. Como a base é redonda e o cavalo é mais retangular, talvez seja mais fácil fazer separado. Mas o que eu quero focar hoje aqui é a modelagem por Box Modeling, né? O que eu vou fazer então? Primeiro eu vou separar a interface do Blender em duas. E aí, acho que isso é a parte mais importante desse exercício do cavalo. Eu vou modelar o mesmo objeto, vendo ele de frente e de lado ao mesmo tempo. Às vezes eu vou modificar alguma coisa na visão frontal e na visão lateral, sempre mudando de uma para outra até a forma ficar como eu quero. As primeiras peças é mais fácil de modelar girando a interface, né? Você cria lá um cilindro, vai modificando. Para fazer o cavalo, eu acho mais fácil dividir a tela. É... 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 É...